Agora vamos falar de Unaí, uma cidade muito estruturada na sua sede e muito bonita também no campo. Uma das principais em produção agropecuária de Minas e do Brasil. Mas eu quero dar dica de hospedagem. A nossa equipe ficou no Hotel Regente, que fica perto da praça principal, perto de tudo. E ao mesmo tempo tem tranquilidade e sossego. O hotel é bem estruturado, tem uma boa recepção, tem piscina, Scott Bar, os apartamentos são excelentes e você vai ser muito bem atendido. Porque os seus profissionais são treinados para receber bem o turista e também quem está lá a trabalho. Então, a nossa dica para você, Unaí, é o Hotel Regente. Ele é bem estruturado e não se esqueça de se inscrever aqui no canal Viajando com Toledo, acionar o sininho para receber todas as notificações e dar um joia para mostrar que gostou. Não se esqueça de dar um joia, porque assim vamos juntos, crescendo no YouTube e no turismo de Minas Gerais. Música 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 Música